O que é o Super Controle? Hum, ok. Agora dê uma olhada nas suas mãos. Ache os famosos dedões. Achou? Então pode se despedir deles. Até agora, eles é que faziam todo o trabalho. Mas isso vai mudar. Lenda-se, o Activator funciona só em ambientes fechados. Pode ser qualquer lugar que tenha teto com altura padrão. Você só tem que ter espaço suficiente para poder se mexer. Você não vai querer ficar espremido enquanto estiver jogando, vai. Não monte seu Activator sob fonte de luz direta e evite também tetos metálicos ou com espelhos. São sete módulos padrão e um módulo principal. Coloque todos eles no chão. Para montar o seu Activator, você vai encaixando os módulos um no outro. Veja como é fácil. Verifique também se o módulo principal está na direção da TV. Conecte o Activator diretamente no Mega Drive. Plugue o adaptador AC e ligue o botão no módulo principal. Coloque o cartucho e divirta-se. O próximo passo é a coisa mais importante que você tem a fazer. É a calibragem. Para cada lugar que você joga, os raios do Activator precisam ser ajustados para garantir o melhor desempenho. Fique a pelo menos um metro de distância dos módulos e ligue o seu Mega Drive. Espere 20 segundos ou até que o título do jogo apareça na tela. O Activator não irá funcionar direito sem esses procedimentos. Lê-la-se. Você precisa recalibrar o seu Activator toda vez que você ligar o Mega Drive ou quando trocar de jogo. É só isso que você tem que fazer. Parece fácil? É porque é mesmo. O Activator é um joystick de verdade. O módulo 2 corresponde ao botão B do joystick. O módulo 8 ao botão C. Os módulos 1, 3, 5 e 7 correspondem ao botão Direcional. Quando acionados separadamente, os módulos 4 e 6 correspondem ao botão A. E quando acionados simultaneamente, correspondem ao botão Start. O Activator usa sensores infravermelhos invisíveis. Se você pudesse vê-los, seriam assim. Comece colocando suas mãos sobre os módulos 4 e 6. Com isto, você inicia o jogo. Com este mesmo movimento, você pode pausar, recomeçar e selecionar a maioria das opções dos jogos. O Activator tem dois anéis de sensibilidade. Um mais alto para o movimento dos braços e um mais baixo para o movimento das pernas. Você é o controle! Para ativar o movimento, intercepte os sensores com os braços ou com as pernas e retraia-se para anular ou refazer este movimento. Todo soco, todo chute, todo movimento que você fizer resulta instantaneamente em uma ação na tela. Para interceptar os sensores mais altos, lembre-se de colocar suas mãos espalmadas e paralelas ao chão. E para interceptar os sensores mais baixos, use suas pernas fazendo movimentos sobre os painéis indicados. Como esta é a primeira vez que seu corpo inteiro está envolvido no jogo, não estranhe se você apanhar um pouquinho no começo. Se você ainda tiver alguma dúvida, consulte seu manual de instruções ou ligue para a Central de Atendimento ao Consumidor 011-831-2266. Comece praticando com jogos que você já conhece. Por exemplo, Streets of Rage 2 funciona super bem no Activator. Você pode usar todos os seus jogos do Mega Drive, além dos lançamentos específicos para o Activator. Lembre-se de consultar nos manuais dos jogos as instruções específicas para jogar com o Activator. Você vai descobrir movimentos novos e incríveis que eram simplesmente impossíveis usando apenas o joystick. Com o Activator, a ação do videogame depende de você. Então seja criativo! E você ainda pode conectar dois Activators em seu Mega Drive e controlar com um amigo dois personagens simultaneamente. Você nunca viu nada igual! Activator, o controle interativo da nova geração. Só poderia ser... SEMA! o o o o o o o o Tchau, tchau.